Olá, pessoal. Então, eu estou aqui para falar sobre a Elixir Brasil 2021. Hoje é 22 de novembro de 2021. Ela vai acontecer agora sábado e domingo, 28 de novembro. O melhor lugar para você saber todas as novidades sobre a Elixir Brasil é o Twitter. Twitter Elixir, underline, Brasil. Aqui é o perfil no Twitter, esse print eu tirei hoje, 2.150 seguidores. Então, aqui diz que é um evento da comunidade Elixir no Brasil, organização Codamos Club. Então, basicamente, é o João e a Alda Rocha que tocam a organização. E a parte de curadoria, de seleção, de que palestras são apresentadas é feita pelo Renan Hanelli, que foi entrevistado pelo Elixir em Foco, o episódio vai sair em breve. E o Guilherme de Maio, que já foi entrevistado no meu podcast pessoal. Basta colocar no Spotify, por exemplo, o Guilherme de Maio, vai aparecer a minha entrevista com ele. Aqui é o site elixirbrasil.com.pt. Tem uma versão em inglês também, mas olha, 2021, ponto. Então, assim, tem o site de cada ano. Aqui é onde vão ser transmitidas as palestras, uma vez que, infelizmente, vai ser online. Vão ser palestras ao vivo no YouTube. Eu tive a sorte de participar do Elixir Brasil 2018, que foi lá na Local Web. Foi um dia só. Em 2019 foram dois dias, foi lá na sede do Nubank. 2020 e 2021 está acontecendo online. Aqui tem algumas palestras que já foram divulgadas. Então, eles fizeram, além do vídeo... Eu acredito que o vídeo completo do ao vivo esteja aqui, mas também quebraram as palestras para deixar aqui. Por isso que tem relativamente poucas visualizações aqui, porque os vídeos completos foram assistidos antes de serem liberados esses trechos pequenos aqui, contendo somente as palestras. Aqui eu peguei essas imagens do Twitter das pessoas que já foram anunciadas que vão ministrar palestras no Elixir Brasil. Eu vou abrir aqui uma outra aba para ler a descrição para vocês. Mas essa pessoa aí que vai apresentar... Estou fazendo aqui meio que por ordem do que está... Ordem decrescente do que está lá no perfil. Então, esse aqui é o Daniel Kukier. Eu conheço o Daniel desde a minha época de USP, lá quando eu fazia doutorado, ele fazia graduação, depois ele fez mestrado, doutorado lá na USP. Se vocês pesquisarem pela apresentação do mestrado e doutorado dele, vocês vão ver que foi bem criativa. A defesa do trabalho dele de mestrado e doutorado foi bem criativa. E aqui ele está como CTO da Pravaler, uma fintech brasileira que oferece financiamento acessível para alunos de graduação e é conhecido por ser engajado em projetos de inclusão e tecnologia. Na Elixir Brasil, ele vai falar sobre API com Elixir Phoenix do Zero Deploy em 20 minutos. Não sei se ele é ainda... Eu acho que eu vi no LinkedIn que ele saiu da Pravaler, mas, enfim, não afeta em nada a palestra dele. Essa outra aqui, a palestra, vai ser do Rafael Farol, que é Team Leader, Tech Recruiter e Streamer. E ele, na Elixir Brasil, vai falar sobre como uma pessoa desenvolvedora sênior que quer ir para o Elixir. Eu estou lendo aqui do Twitter e está estranho, mas assim... Como uma pessoa desenvolvedora sênior que quer migrar para o Elixir, então, a pessoa já trabalha com outra tecnologia e quer migrar para o Elixir, pode se vender para um recrutador. Então, é uma palestra interessante também. Essa aqui é do Rafa Camarda, Rafael Camarda, instrutor de Elixir na Rocket City. Gosta de joguinhos, principalmente Nintendo, e de tocar uns instrumentos musicais de vez em quando. Na Elixir Brasil, ele vai falar sobre os desafios e aprendizados, ensinando o Elixir para centenas de pessoas. Vamos ver quem é o próximo. Daniel Pilon. Daniel esteve lá, essa entrevista já foi publicada, no Elixir em Foco. Ele já trabalhou com automação de usinas elétricas e hoje está na SumUp, ajudando a construir um sistema bancário que empodere pequenos empreendimentos. Na Elixir Brasil, ele vai falar sobre telemetria em code bases, Elixir. Roussain Oliveira, não é Roussain. Roussain Oliveira, ele vai falar... Ah, ele vem falar sobre Elixir com a perspectiva de quem veio de PHP e Go. Aqui é a Juliana Helena, já palestrou em vários eventos de Elixir, inclusive na Elixir Brasil 2019. Eu lembro que a Elixir Brasil 2019 tinha as tracks, as trilhas em paralelo, eu não pude ir para a track dela, ou será que eu fui a... Não lembro, mas, enfim, tenho um bom contato com a Juliana Helena e ela vai ser Keynote, vai trazer uma reflexão sobre carreira e jornadas. Ela foi recentemente contratada na Remote, uma empresa onde o José Valim é consultor. Ulisses Almeida, ele escreveu um livro sobre aprender programação funcional com Elixir, que foi tema de uma série de vídeos lá do Elixir Lab. Então, alguns de vocês já devem estar conhecendo. Ele estava trabalhando na Estônia, agora se mudou para o Reino Unido. está trabalhando na Duffel. E eu acho que a palestra dele é sobre como a Duffel está agregando muitos serviços de companhias aéreas usando o Elixir. Próximo, Victor Rodrigues, engenheiro de software consultor na Erlang Solutions, vai estar na Elixir Brasil, falando sobre receber mensagens do Kafka no Elixir, usando o CAF. Esse aqui também eu entrevistei lá no Elixir em Foco, junto com minha equipe, né? Cristine Guadeloupe, Matheus, Matheus Peçanha, Hermínio. Então, o William Frantz vai falar sobre Live View e Surface. O William é desenvolvedor desde 2010, focada em Elixir e Phoenix, apresenta o podcast Botequim, junto com a Dilua, que é a Letícia Silva. Na verdade, a gente entrevistou lá no Elixir em Foco, entrevistou os dois. A Dilua não é uma pessoa de Elixir, mas é uma pessoa bem interessante na comunidade. E o William, está escrito aqui, ele adora escrever blog posts e é pai de quatro gatos. Deixa eu ver aqui. Eu estou seguindo aqui os próximos, os próximos tweets. Esse aqui é o Rafa Albino. Cadê a informação sobre o Rafa Albino? Foi uma das mais antigas aqui. Acho que foi uma das primeiras a serem anunciadas. Estou achando do Rafa Albino. Me perdi totalmente aqui no... Mas, claro, qual é a solução? É entrar lá no site de Elixir Brasil e ver aqui, Rafa Albino, especialista em agilidade no Nubank. Deixa eu ver se no site tem alguém que não esteja aqui nessa lista. Não, ainda não. Ah, uma coisa que eu estou vendo aqui no site é que a grade vai de 11 horas da manhã até as 18 horas no primeiro dia, de 11 às 18 horas também no segundo dia. Então, o Rafa Albino é lá do Nubank. Mas por que não apareceu o tweet dele? É, talvez apareça depois. Eu vou passar para o próximo, porque essa aqui também é uma pessoa muito interessante. Não sei como ela consegue fazer tanta coisa. Trabalha no GitHub. Ajuda no grupo de mentoria Elixir Chat. Ajuda lá na Erlang Ecosystem Foundation. É editora lá na PregProg. Então, é a Sofie de Benedetto. Ela vai ser Keynote. Então, provavelmente, ela vai decidir o que vai falar. E depois a gente vai ficar sabendo. Mas Keynote tem seus privilégios. O que mais? Francesco Cesarini. Ele é também lá da Erlang Solutions. Então, ele vai falar sobre... Também não está anunciado, mas é aquilo. Novamente, é um Keynote importante. O Francesco... Recentemente, eu conversei com ele. Ele gostaria de visitar o Brasil. Quem sabe na próxima. E ele visitou outra pessoa que adoraria visitar o Brasil. Ainda não visitou. É o Bruce Tate. Ele falou... Ele foi o último Keynote do ano passado. Então, ele tem o direito de ser o primeiro desse ano. Está escrito isso aqui no site da Elixir Brasil. E é isso. Acabou. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e mostrar um pouco da... Se eu compartilhar uma outra aba aqui... Porque eu quero mostrar um pouco do... De quem ajuda este evento a acontecer. Olha. Aqui, eu compartilho a tela. Travando um pouquinho. Mas é isso. Isso aqui, olha. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Claro, não são nossos, não são meus. Eu não faço parte da organização do evento. Mas eu faço parte da comunidade. Então, eu agradeço. A Tribe, Cloudwalk, SumUp, Swap, Telnix, Finbits, ContaSplit, Stone, Bravest. Os ingressos são gratuitos. Graças ao trabalho Hercúleo da Alda, do João e aos patrocinadores. É um evento que tem um código de conduta. Aqui está aqui os... Então, não tem os links. Aqui tem só as imagens, mas se você quiser conhecer mais o Elugue, é só entrar lá no Telegram da LX Brasil. Aqui as imagens dos Keynotes. E aqui, olha. Você consegue acessar os sites das edições anteriores. E aqui você se inscreve no canal no YouTube. Como eu compartilhei somente aquela aba. E é isso. Espero ver todo mundo lá. Elixir Brasil, 27 e 28 de novembro de 2021. Ah, eu ia compartilhar de um jeito diferente. Ok, assim fica melhor. Então, Elixir Brasil, 27 e 28 de novembro. Mais um evento virtual, infelizmente. Mas, por outro lado, é bom que a comunidade não está parada. A comunidade em nenhum momento durante essa pandemia parou totalmente. A gente passou a... Continua a se comunicar no Telegram, no Twitter. E o Elugue Ceará realizou vários eventos. Presencialmente não deu. Mas, quem sabe, ano que vem a gente volte a nos encontrarmos num evento presencial na Elixir Brasil 2022. Enquanto isso, aproveitem que vai ser um ótimo evento este aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima.